Ontem a gente já falou de Enem aqui, falamos até do Enem 2024 e hoje nós estamos aqui para comentar sobre a redação do Enem e dar dicas para quem está nos ouvindo aí, que tem se preparado tanto para essa prova, como que eu devo me preparar para iniciar uma redação, para trabalhar esse processo todo de estudo aí durante o ano. A gente sabe que o Enem abriu as inscrições de 2022, agora na terça-feira passada e hoje eu estou aqui ao lado de uma professora experiente que sabe muito sobre isso, é a Michele Orsi, ela que vai falar para a gente. Michele, muito bom dia, gostaria que você falasse aqui para o pessoal que está assistindo a CIT, ouvindo na Difusora, como se preparar os primeiros passos para iniciar aí uma preparação de estudos para a redação do Enem. Bom dia, bom dia aos internautas, bom dia aos ouvintes. Bom, a redação do Enem, o ideal é que você comece a sua preparação com uma boa leitura, sempre ler textos, atualidades, estar sintonizado com o que acontece na política, cultura, entretenimento, Brasil e mundo. Outra parte muito importante para a redação do Enem é a estrutura. Se você não sabe como faz a estrutura do Enem, então esse é o momento, chegou a hora, não tem mais saída, porque a estrutura do Enem é diferente da estrutura da dissertação argumentativa de uma VUNESP, de uma FUVEST, né? Ela tem a proposta de intervenção, que os alunos têm bastante dificuldade, porque é aquele momento que você tem que fazer uma intervenção, tem que propor alguma solução para o problema. Então, a redação do Enem, você tem que ter ali um conteúdo dos acontecimentos, tem que saber a estrutura e tem que se preparar, fazer um texto por semana, é o ideal, não precisa fazer uma redação por dia. Não, calma, fiquem tranquilos. Mas uma redação por semana, duas se quiser, e ser focado. Começou agora em maio, porque nós já estamos em maio praticamente metade, né? Começou agora em maio, vai até novembro, e aí você vai ali uma redação por semana. O ideal sempre é que você peça para uma pessoa que saiba a redação corrigir, dar dicas para você do que você está errando. É bom saber estar sintonizado com a gramática, a gramática normativa, tá, gente? Cuidado aí, internetês, cuidado com a linguagem neutra na redação, e muito cuidado também com abreviações. Nós estamos muito acostumados, né, com as mensagens, assim, rápidas, e muitos alunos se prejudicam no Enem, porque abreviam palavras, ou juntam o o quê, tudo junto. Isso é muito perigoso no Enem. E basear em provas aí, passadas, ajuda? Ajuda, ajuda muito, né? Você pegar redações nota mil, principalmente as do ano passado. Eu não aconselho mais pegar redações nota mil de 2020 para baixo. Por quê? Porque a correção mudou. Então, a correção da redação Enem, ela foi alterada o ano passado. Então, o ano, a partir do ano passado, de outubro do ano passado, o que aconteceu? Algumas mudanças na correção. Então, esse ano entrou detalhamento, esse ano entrou que você não pode mais repetir repertório. Então, entrou umas coisinhas que, se o aluno se basear só por provas de 2019 para baixo, ele pode ser prejudicado. Então, pega ali umas redações de 2020 e 2021, e aí você consegue ter uma base de como forma, como é a estrutura da redação Enem. Michelle, você que é professora aqui do Entre Letras, recebe diversos alunos, não só presencialmente, mas pela internet também. Quais são as principais dúvidas de quem te procura? Sempre a estrutura. A estrutura é o que mais dá medo no aluno. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho ideia, não sei colocar no papel. Ah, eu sei como faz, mas eu não sei começar. Então, a estrutura da redação do Enem, por ela ser diferenciada, o Enem é feito por causa e consequência, né? Então, o aluno que não sabe o que é isso, ele não sabe como fazer um desenvolvimento que apresente causa, argumente, dê a consequência, coloque repertório, que também é obrigatório no Enem. Então, são as principais dúvidas. O repertório, aquele, ai, que sociólogo eu uso, que filósofo eu uso, é muito menor. Mas a estrutura é o que pega. Quando o aluno tá preparado, tá pronto ali na prova, acho que não tem nervosismo que atrapalhe, ou tem? Nenhum. Quando o aluno sabe a estrutura, porque, assim, o import... Por que eu bato muito em estrutura? Porque quando ele sabe, qualquer tema que cair na redação, ele vai saber fazer a redação. Então, qualquer tema que chegar lá, abriu a prova do Enem, tá o tema da redação, se ele sabe a estrutura, ele se vira. Agora, quem não sabe, tá muito inseguro, aí sofre, aí tem ansiedade, dá dor de barriga, fica aquele, né, aquela sensação de eu não vou conseguir. Mas se você sabe a estrutura, você vai embora, qual que é tema do Enem. Legal. Michelle, obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, e bom trabalho pra você. Muito obrigada, agradeço a todos, um bom dia.